Senhoras e senhores presidentes, também eu gostaria de lhe advertir, aqui não gostaria, mas é uma obrigação minha, que o senhor está sendo acusado de um crime e na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer o uso desse direito, pela legislação brasileira, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas essa também é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu prefiro falar. Perfeito. Sim, senhor presidente, que no interrogatório judicial existe uma acusação e por conta dessa acusação podem ser feitas perguntas difíceis ao senhor. Isso é natural do ato judicial. Não significa que essas perguntas contêm afirmações de fatos que são verdadeiras. Essas perguntas podem ser difíceis, mas o objetivo disso é esclarecer a verdade e oportunizar que o senhor tenha uma resposta para cada uma dessas perguntas. Certo? Não tem pergunta difícil, doutor. Quando alguém quer falar a verdade, quando alguém quer falar a verdade, tem pergunta difícil. E até o trabalho da verdadeira? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.